Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica de produtos que você pode encontrar na Shopee e hoje eu trago o tônico anti-queda de aborandida Bio-Extratos que é indicado para evitar a queda dos fios e também combater a oleosidade excessiva do couro cabeludo ele ativa a circulação, evitando assim a queda dos fios também ajuda no crescimento saudável dos cabelos ele deve ser aplicado diretamente no couro cabeludo massageie e deixe agir por 15 minutos e depois é só lavar normalmente os cabelos e atenção, se você estiver com queda excessiva dos fios, procure um médico para avaliar o seu caso se você se interessou por esse tônico, é só clicar no link na descrição e comprá-lo na Shopee se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe e aí e aí e aí e aí